Rá! Esse é um vídeo muito especial. É aquele vídeo que quando você sabe que sonha e consegue. Isso é bom demais. Por isso que eu sempre falo, gente, nunca desista dos seus sonhos. E, olha aqui, vem, Beto Baco, vem você exclamar, você pedir, você me ajudaram nas lives, nos vídeos, superchats, amigos, amigas, família Café Check, todos vocês fizeram, vieram, hashtag, vem o Beto Baco. Olha só, e o Beto Baco veio. Se você aí quer saber um pouco mais dessa perfumosidade aqui, minhas impressões, tá? Fica comigo. Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha, bem-vindos ao universo de perfumosidades desse canal, beleza? Vamos lá, vamos fazer as impressões desse perfume maravilhoso, Red Tobaco de Mancera, tá? E, como eu havia prometido, ou fazer uma live, ou fazer um vídeo, eu vou agradecer a todos, né? A todos que, direto e indiretamente, já agradeço a todos que, direto e indiretamente, né? Me ajudaram a chegar nesse momento, né? De ter esse Beto Baco. E também, vou falar aqui quem foi que ajudou nas lives com o superchat, tá? Olha, vou agradecer imensamente a Teus Dias, superchat do Red Tobaco, ao André Gava, a querida Ludmilla Sintra, ao querido Davis, família Café Check também, deixa eu olhar, a meu irmão, Erasto, deixa eu ver, ao Eudes, ao Jeff, ao Bajou, querido Bajou, a Emiliana Swift, a Rosângela Pires, querida amiga Rosângela Pires, ao Vilmar, grande Vilmar, família Café Check, ao Edu de Cheiro, que é um canal maravilhoso aí, ao querido Bruno Sintra, Henrique Lima, deixa eu ver quem mais aqui, ao Silvio, grande Silvio, deixa eu ver, quem mais, a querida Silvia da Ateliência Galibaruti, ao Gordil Cheiroso, o canal aí, muito bom, aliás, a querida Rosângela Pires, ao Leonardo Gonçalves, deixa eu ver, ao Murilo, muito obrigado querido Murilo, olha, vou agradecer também ao querido grande Evandro Amaral também, ajudou bastante, tá? Muito obrigado a todos mesmo, a todos que ajudaram nessa perfumosidade aqui maravilhosa, tá? E também, não posso deixar, né, obviamente agradecer, John Togneri, querido John Togneri, que foi essencial para eu conseguir também, essa perfumosidade, ó, John, muito obrigado, John, a gente conversou muito nas lives, olha, que eu até brinquei com o John, que foi um business, né, é, o Wonder Booker está lá com o Johnny, o Red Tobacco está aqui, muito obrigado ao querido John Togneri, dessa força, nossa, o, ao Mundo do Perfumo também, muito obrigado ao Mundo do Perfumo, que enviou ele, assim, belezinha, bonitinho, chega certo, viu gente, chegou aqui em casa, rapidão, tá? Eu acho que são uns 10 dias, estava aqui em casa, no Brasil, 7 dias chegou, 7 dias chegou, então, eu tenho que agradecer, e óbvio, como eu agradeço inicialmente, a querida Família Café Check, que está sempre aqui com a gente, sempre aqui com essa força, vocês, vocês, toda a Família Café Check, vocês todos, vocês aí, fazem parte desse momento, então, vamos lá, vamos mostrar esse perfume, vamos ver, essa é a caixa dele, Red Tobacco, muito bonito, por sinal, falar que esse perfume vem de Miami, né, é muito bom, essa caixa, eu vou abrindo aqui, eu achei surpreendente, eu achei muito bonito, mas, é, mas tem muitos perfumes brasileiros, por isso que eu falo, perfumes brasileiros também, não está perdendo não, tá? Tem umas caixas de perfumaria nacional aí, olha só, ó, é cheirosa, viu? Olha só, como ele vem, olha que delicinha, vejam só, vou dar até 360 aqui, ó, coisa boa, eu acho muito bonito, eu sempre via, né, sempre via os canais com, mostrando essa caminha, vamos colocar assim, e agora, vou retirar a perfumosidade, porque isso é bom, se por acaso, mais um perfume, a caixa rasga, ó, tem aqui para proteger ele, ó, uá, ha, 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 coisa boa, olha que maravilhosidade, isso aqui ainda é da, vai, isso aqui ainda é da versão, deixa eu olhar, é, é da versão antiga ainda, porque as novas da manceira, eles abrem, como se fossem mantado, tá? Então, é da versão antiga ainda, olha só, vou mostrar para vocês aqui, manceira, reto-baco, depois de muito tempo, hein, meu filho, aqui é o assunto da manceira, ó, meu, esse não foca, né, olha só essa deliciosidade, então, como eu sei, que ele é de abrir, aí, olha essa delicinha aqui, nossa, olha, eu tenho conhecimento de algum perfume parecido aqui, viu? Tem algum perfume bem parecido aqui, mas olha que bonito, estou pensando, esse perfume é muito bonito, deixa eu olhar a tampinha, é, a tampinha dele é perfeita, viu? Não, é perfumarinho de nicho mesmo, é, show, vamos lá, vamos experimentar essa perfumosidade aqui, passar aqui, minha mão, esse perfume é bomba, então, vou dar uma borrifada, beleza? Beleza? Ele é extremamente bom, mano. Nossa! Pancada, hein, meu irmão? Pancada, pancada, ainda bem que eu estou acostumado com perfumaria de nicho, porque, bichinho, pancada, ele já sai um Q realmente, aparentado com UD, já sempre bastante UD, bastante questões de fritas vermelhas, aliás, inicialmente, aqui, inicialmente, ele me relembrou um pouco, sabe qual? Olha qual! Eu não sei porquê, tem um Q meio medicinal, ele tem um Q do jeito que eu gosto, eu gosto bastante desse tipo, tá? Mas, nossa, ele muda, vai mudando, bem mutante, explosivo, viu? Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, explosivo. Me remeteu ao essencial UD. Incrível que pareça, ele me remeteu ao essencial UD. Uma pegada do essencial UD com direcionamento ao Pio Ravani. Então, ele tem esses dois caminhos aqui. Se você tem o essencial UD, mas também tem o Pio Ravani, ou toma o essencial UD, já tem um Qzinho dele aqui. É muito gostoso. Potente. Potente, mas é uma potência mesmo. É... Estudar. Parece que... Depois vou perguntar a Jasmin aqui o que ela achou, tá? Espera, vou perguntar ela aqui se ela sentiu. Perguntei a Jasmin ali, ela me falou que assim que eu borrifei, ela sentiu lá fora, tá? Lá fora da casa. Ela já pegou o perfume com uma borrifada. Olha só. Com uma borrifada, Jasmin já sentiu o perfume lá fora. Olha, é bonito demais, né? Essa parte dourada. Eu gostei, viu? É muito bem feito. Então, vamos lá. Quais são as minhas considerações sobre o Retro Battle? É um perfume pesado, 120 ml, tá? Muito bonito. A caixa da Manceira, ele é mais... Por assim, ele é minimalista, né? Em relação aos da Montale. Parece alguma coisa com os pétimos que eu vejo da Montale, tá? Mas esse daqui, esse tabaco muito bom. Ele, igual os vídeos que eu vou assistir, ele explode. Mas ele é muito forte. O tabaco vem, mas o que mais senti nesse misto dele foi uma nota de frutas. Uma nota de frutas vermelhas. Tudo aqui a ver com o frasco. É Oude, tá? Muito Oude. Me remeteu muito a... Esse é o Oude, ao Puy Havane. Me remeteu também ao Esse é o Oude Pimenta. Então, o Esse é o Oude Pimenta. Tem um pezinho aqui. Eu não estou falando que é igual, não, viu, gente? Estou falando que tem um pezinho, esse perfume aqui. Perfumaria de lixo, super legal. Muito boa. É um perfume, assim, que... É excepcional. E está durando, está durando. Dura bastante aqui, que eu estou percebendo aqui. Ele é mutante, mas presente demais o Oude, tá? O Oude e o tabaco também. É bem legal, bem gostoso o tabaco. Esse perfume aqui é tudo que há de bom mesmo. Muito bom, muito forte. Se você gosta de tabaco, Oude, especiarias e um quê de frutas vermelhas, esse perfume é pra você. Coisa boa demais. Perfumosidade. Estou muito feliz, muito mesmo, por ter ele aqui, né? E bombástico. Duas borrifadas já são suficientes. Mais que suficientes aí pra você chegar bem, tá? Quem é bom conhecer os contratipos dele? Um dia eu vou procurar conhecer pra comparar. Mas é perfumão, tá? Um perfume que vale bastante o preço que é cobrado pela capacidade dele. Vocês vão ver. Quem tem, me fala o que achou dessa maravilhosidade aqui. Que perfumosidade aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida também pode me falar. Qualquer coisa que você quiser falar também assim, Fred, olha isso, não é? Me falem também, beleza? Então espera aí que tenham gostado dessas impressões iniciais do Red Tobacco de Manceira. Depois de tanto tempo. Ah, me perguntaram como foi que eu quis, tornei essa vontade de ter o Red Tobacco de Manceira. Essa vontade foi numa live que eu vi do Felipe Leal. O Felipe Leal tá no canal aqui. Tava começando o canal novo dele lá. E aí, ele falou, tava na loja e ele tava mostrando os perfumes da Manceira, alguns de nicho. E ele me falou do Red Tobacco. Na hora, esse perfume foi amor à primeira vista. Desde esse tempo eu tava buscando, fazendo essa campanha aí. E aí, bom demais. Muito obrigado a todos mesmo, imensamente pela força. Desde o Superchat me ajudaram bastante. Tanto é investir no canal, aqui no Red Tobacco. Agradeço a todos, viu? Vocês são maravilhosos. E espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Logo logo, eu vou fazer um review dele mesmo, completo. Show de bola. Pra saber quanto tempo dura na pele. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Vem, Red Tobacco! Tchau, 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 tchau.